Chegou a hora que é todo mundo espera, o Central Supermercado já cobriu o preço e eu começo te dizendo, são mais de 400 ofertas para o seu dinheiro render esse final de semana Eu estou no açougue e preciso contar para você, tem contrafilé na promoção, tem assém na promoção, patinho na promoção Estou vendo músculo também na promoção, colchão mole, ponta de peito, tem costela minga, tem o sete bovino Se precisar de frango tem, obrigado viu gente, boas compras Se precisar de frango tem lombo, tem frangos temperados por exemplo, para você ter uma ideia Olha esse setor, essa geladeira de frios que maravilhosa que você está vendo Só com ofertas boas do Central, porque você encontra linguiça perdigão calabresa na promoção Tem calabresa da sadia na promoção, tem salsicha seara na promoção e a hot dog ainda Linguiça perdigão toscana na brasa 17,96 Tem presunto na promoção? Tem Tem queijo na promoção? Tem E está barato viu, muito barato o setor de frios A margarina que você gosta eu te mostro já já Porque eu estou mostrando para você agora Requeijão, tem requeijão da Vigor por 6,99 Margarinas a partir de R$ 4,67 no Central Toda a linha Qualy na promoção, a linha Dondon de iogurtes também na promoção está aqui viu Tem açaí com banana, tem açaí com morango, tem os tradicionais Tudo garrafona R$ 7,99 O para levar para a escola R$ 1,99 e o de bandeja R$ 3,99 Tem repolho verde por R$ 1,95 Mas também tem batata doce por R$ 2,97 Tem mandioca por R$ 1,95 Tem cenoura por R$ 2,66 Chuchu R$ 1,95 Olha o tomate italiano que maravilha Viu? E é tomate bom Dá uma olhada aqui R$ 3,79 Tem beterraba por R$ 2,98 Tomate extra só R$ 3,79 Aqui tem berinjela por R$ 4,99 Tem as verduras deliciosas Tem goiaba na promoção Temos laranja, deixa eu ver, o pessoal está comprando laranja aqui Deixa eu ver o preço do meu pé de laranja lima R$ 4,97 Tem abacaxi pérola por R$ 6,99 Tem limão por R$ 2,95 Vou aproveitar e já vou falar do energético aqui ó Porque tem energético na promoção Linha Monster R$ 7,49 R$ 7,49 Vou rapidinho para o café Porque tem café caseiro Que não é do Ailton R$ 13,99 Tem café paulista por R$ 14,99 Você encontra café Pelé por R$ 14,90 E o Montana por R$ 17,98 Vem com o Boni que tem oferta Você encontra ofertas em creme de leite Encontra oferta em leite condensado Presta atenção você que gosta do leite ninho R$ 5,79 Esse é o leite ninho, não é em pó E é só o semidesnatado Mais conhecido como ninho levinho R$ 5,79 E temos obviamente o Pantalate por R$ 4,98 R$ 4,98 E não as ofertas não acabam Tem óleo aqui tá R$ 5,85 R$ 5,85 Óleo de soja Vila Velha Farinha mais em conta R$ 2,99 R$ 2,99 Tá precisando de açúcar? Tá na oferta, tá no central Tá precisando de feijão? Tá na oferta, tá no central Tem feijão de 1 ou 2 quilos De 1 quilo a partir de R$ 5,79 É o pirâmide e é bom Tem feijão de preto pra sua feijoada Vai precisar no final de semana Aproveita com o bacon, aquela presa O pai, as carnes de porco Estão todas na oferta Já vem pro central e faz a feijoada Farofa R$ 5,98 Arroz medianeira R$ 24,90 E tem mais oferta, viu? Porque ó, o Pateco Tá R$ 24,90 O Pateco Premium tá R$ 27,90 E tem também o Safra Super R$ 27,90 O AN não tá na promoção Tá custando R$ 26,90 Tem oferta de mais produtos? Eu já disse São quase 500 produtos na oferta Olha o pessoal que tá comprando Linha Jaúba R$ 4,19 Na oferta pra você O central tem 3 estacionamentos Você compra, concorre a prêmios Você joga no Cartola, concorre a prêmios A dona de casa vai adorar essa oferta Que eu vou mostrar agora Dá uma olhada no preço do Down Amaciante Down Concentrado 1 litro R$ 18,89 Ninguém vende mais barato que o central Na região inteira, viu? Pode vir supermercado aonde quiser O central é imbatível Ninguém vende mais barato Água sanitária mais barata R$ 3,45 Você viu o Down Mas você pode gostar do Comfort Refill R$ 15,99 Tem o Comfort 2 litros Por R$ 21,90 Compra a embalagem se não tiver Guarda Aí depois você só compra o refil Tem a Macitel por R$ 7,49 Tem o Candura por R$ 6,99 Viu? Usa bastante homo? Bastante brilhante? Compensa, tá? Pra quem usa bastante, bastante E o curioso quer ver Novo Comfort Segredos Meu Deus Temos um cofre aqui Como que faz? Só abrir? Só puxar? Deixa eu abrir Vamos ver Sinto os novos perfumes De longa duração Vamos descobrir Linha Comfort 9 R$ 36,00 Cada perfume guarda um mistério Então tem esse Tem lavanda Comfort Segredos Por que R$ 48,00 e R$ 36,00 São tipos? Ah, vou ter que abrir no ao vivo Vamos cheirar aqui Deixa eu ver É bom, hein? Você pode fazer isso no supermercado Até vergonha não, viu? O R$ 36,00 é bom Vamos ver o R$ 48,00 Esse é o novo A nova linha do Comfort Nossa Senhora Esse aqui é Olha Que pena que não dá pra passar cheiro Pela internet ou por nenhum lugar Você precisa ver no central Você vai se apaixonar Ó, procura esse R$ 48,00, tá? O R$ 36,00 é bom Mas o R$ 48,00 é bom também Gostei mais, inclusive Vamos pra ofertas Continuar com ofertas Deixa eu passar na frente A câmera Tem Tixam a partir de R$ 14,98 Assim Embalagem plástica A partir de R$ 12,98 Tem Homo A partir De R$ 16,90 Tamanho família Olha o preço do tamanho família Do Brilhante O melhor sabão em pó do Brasil Pelo menos é o que eu gosto R$ 24,90 Mas eu devo ser sincero Eu uso esse aqui, tá? Eu uso esse E compro quando tá na promoção Tem Homo também Puro Cuidado pra você Na promoção Por R$ 36,90 Agora sabe o que tá na promoção E você vai gostar? São os famosos Lava-louça Tem lava-louça Da Candura Por R$ 1,59 Tem o Minuano Por R$ 1,79 Tem kit Dois IPs Mais uma esponja É isso? É por R$ 4,98 E eu tô chegando Onde você gosta Pode vir Que eu vou Vem Não, vem por aqui Vem por aqui Que aqui temos mais coisas deliciosas Olha quanta coisa linda E maravilhosa Na entrada do Central Chocolates Bolachas É... Cápsulas de café Cereais matinais É a promoção 15 anos Nesse Doutigusto Perdão Você concorre A R$ 150 mil E milhares de prêmios instantâneos E R$ 500 Além de Copos térmicos Bora! Porque tem suco Nectar Del Valle R$ 7,49 Tem Puriti Por R$ 6,49 Tem o suco Que a criançada Precisa levar Pra escola Por R$ 2,19 E eu cheguei na cerveja Porque com o calor Que tá Tem que ser cerveja Tem que ter cerveja E ó Tô dando preço A cerveja Normal Mas você encontra Todas elas geladas Aqui no Central Tá? Vambora E se atentem Para as embalagens Com 18 unidades Começando pela Cristal R$ 1,87 Depois a gente tem A Petra Por R$ 2,89 A Conte R$ 2,39 A Vulso R$ 2,15 No PEC Com 18 Tem a cerveja Burguesa Por R$ 2,59 Bavaria R$ 2,29 Sub-zero R$ 3,19 Temos também Oferta Da Munho R$ 1,00 Por R$ 2,69 Olha o preço Da Império Mini R$ 2,79 Não! Não é a Mini Nada! Mentira! Cerveja Império R$ 350 ml R$ 2,79 É a latona Viu? Não é a latinha Não! Aliás Compensa mais Comprar A latona Mesmo Munho Real R$ 2,69 Brama R$ 2,89 Temos também A Mistel Por R$ 2,99 Budweiser R$ 3,19 Acho que acabou? Imagina Tem muito mais Você gosta de Brama Zero Tem por R$ 3,79 Você gosta de Estrela Galícia R$ 3,29 Você gosta da Teresópolis R$ 2,99 Tem Long Neck Da Aizemba Por R$ 5,39 Spa tem Long Neck Por R$ 4,99 Spa tem Lata Por R$ 3,69 Tem Heineken A partir de R$ 4,89 Tem toda a linha Tem toda a linha de bebidas Além da Aizemba Tem a Bademba Tem cervejas artesanais Vou aproveitar e vou falar Final de semana vai exigir Vinho também Vinho você encontra no Central Ah, você não gosta de vinho Você gosta de coisa mais quente Você encontra no Central As melhores cachaças Os melhores destilados Você encontra no Central Tem Campari por R$ 59,99 Vermute por R$ 24,90 Dá uma olhada no preço da Vodka Esmirnoff R$ 32,90 Whisky Temos saque na promoção pra você R$ 21,99 Caipirinha de saque é boa Eu falei em Aguardente Tem Aguardente Pirassununga A conhecida R$ 51,00 Por R$ 12,99 E eu vou andando pelo corredor Pra dizer pra você o seguinte No Central você não perde Ninguém vende mais barato Que o Central Chegou na sexta Chegou na terça Que a troca de promoções da loja Você pode ter certeza Que o Central sai na frente Bate o preço da concorrência Olha aqui Colgate Luminous White Cachona Por R$ 12,69 Tem Colgate Lover Se você é fã da pasta mais tradicional Tem também Por R$ 4,00 e pouco Você encontra Tem molho de tomate Acho que é na próxima Que eu vou subir Que tem molho de tomate Tem macarrão Tem tudo pro seu final de semana Olha Tem bolacha Tudo na promoção Bolacha Wafer na promoção Vem cá Olha Macarrão R$ 3,29 Todos os tipos Viu Worse Macarrão Worse Todos os tipos R$ 3,29 Tem queijo ralado Tem queijo ralado Tem miojo Tem miojo Tem molho de tomate A R$ 1,25 Tem molho de tomate A R$ 1,25 Tem molho de tomate Que você gosta Em pedaços Tipo da Heinz Mais barato Tem queijo ralado Porque tem esse de 1,25 Tem o OLED De 1,75 Olha o Heinz Quanto é que está R$ 3,30 Da Heinz R$ 3,39 Mais barato Que você for na fábrica Da Heinz comprar O que é isso? São Vitor Deixa eu ver É vinho nacional Olha que chique Para dar de presente Direto da Serra Gaúcha Vamos ajudar o pessoal lá A voltar A movimentar a economia Ótima sugestão de presente Que você encontra aqui no central E para finalizar Temos imagem da urna? Não temos Não temos Mas eu vou até a urna então Deixa eu só mostrar aqui Que está tudo gelado Você pode comprar tudo gelado Eu sempre falo para você Tem promoção de sardinha Atum Milho Palmito E todas as bebidas geladas Para você Não só cervejas Refrigerantes Energéticos Sorvetes Tudo Vários tipos de sorvetes Tem até torta já pronta E está barato Ó A Miss Daisy É Para você ter uma ideia R$35,90 Torta congelada Tem petit gâteau pronto Mais cervejas geladas E eu vou sair por esse caixa Porque está todo mundo comprando aqui Para dizer o seguinte para você É aqui que você tem que comprar Você compra E traz o seu cupom Até a urna do central Da central da notícia Está aqui ó Você vai colocar o seu cupom Com o seu nome Atrás Pode ser o comprovante de compra Pode ser o cupom fiscal Caso você não faça a doação Você coloca aqui Deixa eu ver como é que está Ó Está bem cheinho Está acabando o mês Primeira semana de setembro Tem sorteio Tem sorteio para você Que joga no cartola com a gente Tem sorteio para você Que compra no central E coloca seu nominho aqui E vai ter sorteio para você Que acompanha ao vivo também Você que está no Tem Coisas Fique tranquilo Que nós também faremos sorteios Para vocês Porém Lembrando e deixando claro Que a premiação É um oferecimento Da central da notícia E não tem vínculo Com o central supermercados E nem com o Tem Coisas Que só acontecem em Jaú E vocês sabem Que isso é costumeiro Isso é rotineiro Estou vendo gente amigo meu Aqui de anos Inclusive aproveitando para economizar Então faça como todo mundo Pode comprar de caixa Pode comprar de balde Pode comprar de carrinho Fique à vontade O importante é que só no central O seu dinheiro rende Porque daí sobra um troquinho Para você gastar por aí Pode ver Ninguém vende mais barato Que o central Pre- hated E não vai dar Por favor Cassandra Certo 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 V pesante E Deste Mais